Madalena, para a gente entender melhor esse projeto, eu estou na Câmara Municipal e vou conversar com o vereador Elias Chediek, que é líder do PMDB aqui na Casa de Leis. O Elias e outros vereadores, mais dois vereadores do PMDB, foram contrários a esse projeto. O que contempla esse projeto do Executivo Chediek para que a maioria do seu partido votasse contra essa matéria? Esse projeto já teve uma tentativa de introdução no ano passado, em outubro do ano passado. Não só nós do PMDB, mas praticamente todo o pessoal da Câmara reclamou sobre a quantidade de cargos que estava sendo criado. E ele foi retirado, ainda mais que ele entrou atropelado junto com o IPTU, que estava sendo discutido naquela época. Então o governo achou por bem retirar o projeto, só que ele retornou agora e retornou praticamente do mesmo jeito. Hoje está praticamente com 103 cargos, antes estava com 4 a mais. Então é a situação que o país vive, que Araraquara vive, numa crise dessa e querendo criar ainda cargos, no caso 55 cargos de 4.105 reais de salário. O projeto foi aprovado por 14 votos a 3. Eu vou conversar com o vereador Paulo Landim, que é líder de governo aqui na Câmara Municipal. São necessários realmente esses cargos na administração pública aqui de Araraquara? Sim, sim, Chico. Porque esses cargos, a gente já vem estudando ele desde 2017. Preparador físico precisa, porque antigamente não tinha. Então eles vão ser concursados, os auxiliares de procuradores, precisa secretarias, precisa um procurador que analise os projetos de todas as secretarias. Mas 15 procuradores, Paulo? São 15, mas não vão ser contratados, por exemplo, 15 agora. Você faz um concurso e você vai chamando de acordo com as suas necessidades. Tem cargos aqui, dois para editor de rádio, dois para editor de TV, dois para web designer. Ceremonialista também, mas dois. Esses cargos, nesse momento de dificuldade financeira, também são necessários? Só para você ver, a prefeitura já tem no Facebook um programa que traz o secretário para divulgar sobre a secretaria. Eu acho que o prefeito está com o pé no chão. E se realmente ele está chamando isso, por que está precisando? Não seria essencial. Alguns cargos, até por apontamento do Ministério Público, fez-se um TAC que teria que ser resolvido. Na parte não só de comunicação, mas na parte do esporte também. Isso ainda, por obrigação, você teria que corrigir. Mas o restante não. Por que nós vamos agora criar mais essa quantidade numa situação em que não tem condições? Nós precisamos pagar no mínimo salário para a população, para os servidores públicos e colocar o asfalto em dia, colocar a limpeza das cidades. São coisas que não precisa fazer grandes obras mais. Só para que você que nos acompanha tenha informação, só de analista de procuradoria, 15 cargos. Especialista de políticas públicas, 20 e mais 10 cargos de administrador público. Esses são apenas alguns dos 103 cargos propostos pelo Executivo. O salário aqui dos primeiros 45 varia em torno de R$ 4.105. O salário aqui dos primeiros 45 varia em torno de R$ 5.105.